Olá, eu sou o Rodrigo do blog Linha de Chegada e neste LC News vamos falar um pouco sobre o McLaren 675LT, um conceito feito pela McLaren juntamente com a parceira JVC Kenwood. A McLaren e a JVC Kenwood apresentaram na Consumer Electronics Show o conceito do 675LT e customizado para celebrar a parceria de 25 anos das duas empresas na Fórmula 1. O projeto incorporou o sistema da companhia japonesa na versão cupê do veículo. O interior do carro passou por algumas modificações, o painel ganhou acabamento em couro napa, na cor preta e os descansos de braço e bancos ganharam detalhes em couro laranja. Já o console central foi removido para aumentar o espaço. O volante é o mesmo do McLaren P1 GTR e o HUD da JVC Kenwood tem gráficos inspirados em aviões de caça. O sistema ainda está combinado com o ADAS, Advanced Driver Assistance System, para comunicar o máximo de informações ao motorista. Câmeras aerodinâmicas de alta resolução posicionadas nas laterais e na traseira do carro substituem os retrovisores e reduzem possíveis pontos cegos. O design fino ainda diminui o peso total e aumenta a força descendente em altas velocidades. E este foi mais um LC News. Deixe seus comentários e não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Não deixe também de seguir nossas redes sociais para receber as principais notícias do automobilismo nacional e internacional, bem como dicas e curiosidades do mercado automotivo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho